Rodrigão, a gente tem uma brincadeira, da outra vez que você veio aqui, não tinha. Foi. É pra quem você toca a bola. E aqui tem alguns nomes, e você vai dizer se toca, se não toca, e depois a gente vai pegando de um por um e vai dizer por que você tocou ou não tocou. Fica a teu critério. Beleza? Vamos colocar aqui na mesa. Tô vendo aqui também, tem um... Esse aí, você vai montar um time, é o Quem Te Meteu. Aí é, bro. Deixa isso aqui, deixa isso aqui. Esse daqui daqui a pouco... Sem o segundo sentido, né? Eu falei isso pra Tim Bala. Tim Bala, quem Te Meteu, ele quer que eu diga o resto? Quer que eu diga... Continua na rir, mano. Digo, não, Tim, deixa só assim mesmo. Deixa assim mesmo, né? Vamos só. Rodrigão, puxa uma bola aí, aí tu vai dizer se toca essa bola, se não toca. Vamos começar por aqui. Mostra pra tu, hein? É. Não, você... Tu leio, hein? Você vê e diz se toca ou se não toca, mas não diz o nome, não. Não diz o nome, né? Toco. Deixa eu separar. Toca. Isso aqui eu vou deixar perto do celular aqui. Toca, né? Toca. Toca ou não? Toca. Toca, toca, toca. Foi só aquele H assim e puxa a bola de volta. Mas tocou. Toca. Deixa eu ver outro. Isso aqui eu toco de verdade, de verdade. Isso aqui toca, né? Esse toco de verdade. Passa. Toca, dou passo, faço gosto. Conversei com ele, a gente conversou com ele, ele disse que vai vir. Ah, eu só quero estudar a gente. Merece, merece. Aí é de verdade. De verdade, de verdade. Passa que a história dele é... Top de verdade. É bonita, né? Deixa eu ver outro aqui, viu? Vamos lá. Toca ou não? Toca ou não? Toca ou não, Bruno? Bixi, marece. Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Já? Pertinho aqui. Deixa eu deixar aqui em cima do ar. Para não misturar. Toca, toca. Ele tocou. Só que eu também toco, velho. Toca, toca. Não vem aqui ainda. Mas tem que vir, tem que vir, tem que vir. Mas eu toco, já comecei com ele algumas vezes, eu toco. Vamos lá. Esse eu toco de verdade também, de verdade, de verdade, meu pai. Esse aqui já esteve aqui também. Foi? Fui uma figura aí. Foi, foi, foi. Olha, foi o podcast só de risada. Foi um dos primeiros, foi um dos primeiros. Esse cara aí, só de falar nele, já fico rindo. É igual tiro limpo e tiririca, pô. Só de falar o nome do cara, o cara já ri, pô. Eu dei uma H2O a ele. H2O. Não, não, não. Eu vou ficar bebo. Tem que estar bebo com a H2O. Esse cara é o melhor do mundo, o cara é o melhor do mundo. Vocês vão saber quem é. Toco não, e eu vou explicar por que eu não toco. Vixe Maria. Toco não. Tu leu direitinho. Essa aqui sabe que vai lá. Quer olhar novo pra ver se toca ou não toca? Já, só o primeiro nome já sei. Ou o segundo, né? Dar o mesmo. Esse aqui esteve aqui também. Que bom, né? Sentou aqui nessa cadeira? Sentou aí. Mas não toco não, não toco não. Foi um dos podcasts mais vistos do canal. Eu sabia, já sabia que ia ser, né? Porque das polêmicas, né? Esse aqui. Mas eu não toco não. E eu vou explicar por que eu não toco. Bruno vai ficar com esse aqui. Bruno vai ficar com os que não tocam. O que não toca. Eu vou ficar com os que tocam, porque Bruno gosta dessas coisas. Só joga pra ter, né, Bruno? E a gente vai ver isso aqui. Depois desse joguinho aqui, a gente vai pro... Que time é o meu, né? Aí depois vai pro que time é teu. Com rima ou sem rima, né? Esse time aqui vai dar problema. Porque é cara demais que joga bola, pô. Então, Rodrigão, Rodrigo Nasi toca a bola pra Maquelo. Aí é meu pai, pô. Quelo, te amo, Maquelo. Te amo. Tem que tocar uma pra esse cara, cara. Humildade em pessoa esse bicho, né? Humildade em pessoa. Um cara que ajuda todo mundo. Até falei aqui, quase agora. Me ajudou muito, cara, no início. Já pensei em desistir. Ele dizia, não, desiste não, tô contigo no que precisar. A esposa dele também, Rita. É uma pessoa sensacional. Sempre apoiando ele e me esposa, então... Ele tem que trazer Rita, cara. Só que quando eu consigo contar... Não, cara, aquele cara não era pra mandar ser Rita, não, pô. Pra canto nenhum. Ela virou um personagem, só que ele não entendeu isso ainda. Já falei isso pra ele também, não foi? Eu falei, eu falei. E ele não aceita isso. Ela é personagem, pô, dele, pô. E então eu toco pra esse cara. E é engraçada ela, pô. Esse cara é sensacional. Eu acompanho, eu acompanho. Só de a pessoa falar o nome dele, já vem a risada na mente da pessoa, pô. Coração gigante, gigante. Quando ele chega... E a história de vida é sensacional, cara. Sensacional. Ele falou, pô. Ele falou que já pediu esmola. Voltou, hein? Já, o cara é sofrido. A gente viajou uma vez pro Piauí, pô. Que história massa, a história. Chegou lá no Piauí. A gente não sabia de nada. Se perdeu no Piauí. Um calor que só Deus tem misericórdia. E ele dizendo que ia tomar a matar a gente. Era tomar a matar a gente. O cara do Uber se perdeu com a gente. Ia pra um lado, ia pro outro. E a gente se perde na hora do jogo. Já como tá querendo marcar a gente. O cara da conclusão lá? Oi, pô. Macalha é muito arrozinha, cara. Como ele tá? Com medo mesmo? É, eu vou contar um negócio aqui, um segredo dele, viu? Macalha, ele tem um pontinho de contar na cama assim. Ele fica fazendo assim, ó. Ele vai saber disso. Ele vai fazer assim, calma. Aí eu disse, ó, Macalha. Tá entrando o espírito de tu. Ele tá dormindo. E aí eu disse, ó, pare com isso. Esse é um tipo que eu tenho. Ele vai ver isso aí depois, vai ver. Vai sair. É uma figura, pô. Engraçado que ele tem aquele problema na fala, né? Na fala. E eu perguntei a ele se, pô, mas nem o médico já... Já, já procuraram demais. Eu não quero, não. Quer? É dele, já é dele. É a marca dele. É a marca dele. Até porque o nome dele é Marcelo, né? Só que pelo jeito que ele fala... Maquero, é. Virou a marca dele já, cara. Virou a marca. Próximo agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra outra aqui. Ele toca a bola pra Ney Silva. Toco, cara. A voz da Vazia. Fala que é o pai... Na resenha de Vazia, né? É o pai da gente, né, cara? É o pai de nós todos dessa resenha, né? O cara que iniciou, né? Hoje só tô aqui fazendo o que eu faço por ele, né? Que eu comecei vendo ele, né? E eu só tenho admiração e respeito por ele. Muita gente pensa que eu tenho raiva dele ou ele tem raiva de mim. Não. Quando a gente se vê, se fala normal. Ele tem as divergências dele, tem as coisas dele que eu gosto. Como ele também tem as coisas que eu não gosto. E a mesma coisa que eu sei dizer que ele também tem as coisas que ele gosta de mim, igual eu não gosto. E a gente vai levando, né, cara? Também somos amigos, né? De um na casa do outro e tal. Mas não tenho nada contra ele. Também não tenho nada contra mim. E vida que segue. Mas eu toco pra ele sim. Com certeza. E pra você admirar uma pessoa? Não precisa você estar na casa da pessoa. Porque pra as pessoas admirarem é babá, é bajulá. Não, eu admiro o cara. Todo canto que eu falo o nome dele, falo só bem. Então a admiração é isso, cara. Também falar bem da pessoa. Não precisa estar o tempo todo. Não, ele é o melhor e tal, não sei o que. Ele sabe o que ele é, pô. É que só o Cristiano Ronaldo não precisa precisar dizer que ele é bom, não. Ele sabe que ele é bom. E vida que segue. É isso aí. Toca a bola pra ele. Eu também toco pra Nessim. Ele toca a bola pra Chevy Tchenko. Aí é meu irmão, cara. Já fez música pra mim, sem cobrar nada. Já me levou na casa dele. Já me levou no estúdio dele. Já fez tudo, tudo que eu sei imaginar por mim, cara. Tudo. É um cara que diria as crianças, faz coisa pras crianças. Leva comida pra quem tem fome. Um cara que não tem frescura com nada. Cara, se tiver pra comer cuscuz, ele come. Se tiver lasanha, ele come. O que botar, ele come. Se você trazer ele lá aqui, você vai ver a história de vida desse cara sensacional. Chevy, amo você de verdade, irmão. Você pode estar se sentindo que tô um pouco afastado, mas não foi de você, tá? Foi algumas coisas que aconteceu aí, não com você. Mas isso tá aqui, ó. Dentro do meu coração. Você sabe disso. Toca a bola com todo o meu coração pra esse cara aí. E jogou ontem, deu um cacete inensivo a ele também, viu? Foi mesmo. Deu nove. Nove a cinco foi. Ele é bom, ele é bom. Ele nasceu na frente do Arruda, cara. Jogou a bola no Arruda ali, jogou tudo no Santa. Bricana, aí pegou em bomba, né? E aí, ele é bem... Joga bom, ele joga... Joga bom, ele joga... Joga bom, ele joga... Joga bom, ele joga o cheiro da crack. Joga de verdade. Cheiro da pessoa personal, cara. É porque ele escolheu música, que também é bom também, né? No que faz, né? Um dos melhores, né? Não o melhor também, né? Dos MC, né? Todo mundo que vem aqui que falou de Cheve Tchenko falou bem, cara. Muito, muito. Não tem como não, cara. Não tem como não. O cara que é humilde de verdade, cara. Narrachou, falou bem pro caramba. Se você chegar lá agora... Onde é que Cheve mora? Todo mundo vai dizer. Porque ele não deve nada pra ninguém. Todo mundo ensina a casa dele. Você chega lá, Cheve, eu tenho um podcast e tal. Eu quero tular. Qual é o dia? Tular. Ele vai na hora sem nem pensar onde é e tal. Ele não quer saber não, cara. É um cara que é bem de vida. Graças a Deus, em dia, ele é bem de vida. Não mudou nada. Se puder andar de bicicleta. O cara, eu vi uma cena desse cara. A gente tava tomando café, que ele tem um barzinho, né? Bairro Cuscuz, lá no Arruda. A gente tava comendo, na hora do almoço. Aí o cara passou de bicicleta, quebrou o guidom na bicicleta. Ele deixou o almoço dele lá pra ajudar o cara. Um cara que é reconhecido no Brasil todo, cara. Fazer um negócio desse. Oxê, eu dizia... Outros, né? Diziam assim, oxê, eu quero saber. Ele deixou o almoço dele lá, foi lá e saiu pra mim, cara. Cara, não tem palavra não pra dizer pra esse cara, não. Quem conhece, ele sabe o que eu tô falando. Que massa, velho. Quero ir daqui pra ele contar essas histórias pra gente, tá vendo? Tem que vir, tem que vir, cara. Você vai gostar de verdade. Outra pessoa que eu quero trazer aqui, porque tem uma personalidade forte que você tocou a bola pra ela. Tem personalidade forte. E eu sei que renderia boas histórias, boas risadas aqui nesse... E boas polêmicas, né? E boas polêmicas, né? Que faz parte, né? Faz parte. É Joyce Pereira. Você tocou a bola pra ela. Eu toco, cara. Eu toco. É uma pessoa... Uma guerreira, né? Se envolve em polêmica e tal, mas faz parte do trabalho dela, né? Como é o meu trabalho também. E é uma mulher batalhadora e tal. Sempre que eu posso, converso com ela. Minha esposa, às vezes, até ficava com ciúme e tal. Porque aquela que não era uma mulher bonita, né, cara? Chama atenção, né? Mas, é, né? Chama atenção. Eu não vou mentir. Se eu fosse solteiro e ela quisesse, eu também não vou mentir. Porque eu vou... Ela dizer que é uma mulher bonita. Vou apanhar mais. Mas tu é casado ainda, né? Mas se ele fosse... Vai ser estimado. Se ele fosse... Não, se eu fosse solteiro. E minha esposa sabe, claro, que ela não é doida. Mas, tipo, eu sou casado. Eu respeito minha esposa e tal. Mas... Qual que é a bola pra ela? Eu sei que a esposa tá assistindo. Não, não, não. Mesmo se eu fosse solteiro... Caramba. É, a única mulher é a minha esposa, pô. Não, pô. E aí, pô. O que é a apanhar? É a boa apanhada. O que é a pior situação é... O que é a pior situação é... Realista, pô. A gente tá ao vivo isso. Eu sei. A gente vai estar assistindo. Eu sei, mas... Acabou que ela manda aí uma mensagem. Vamos dar uma escarinha de raiva aqui. Se aparecer, já sei. Eu tenho certeza que eu falo com o Jorge e depois ela fica se mordendo pra mim. Cuidado do meu marido, não. Mas é, todo respeito. Ela sabe o respeito que eu tenho por ela. Falei até com ela, não foi pra ela vir aqui e tal. E ela vai vir. Eu tô conversando com ela pra ela vir. Eu sei que vai ser bom pro programa. Mas eu toco, eu toco pra ela, cara. Agora vamos ver pra que ele não toca a bola. Vixe Maria. Deixa eu ver quem eu começo aqui. Não tem nem como escutar. Aí a balança fica no meio, pô. Tô olhando aqui. Os pesos pesados. Fechar o olho. Escolher um. Deixa até mim. Balança. Mexi aqui. Foi. Ele não toca a bola para Daniel Coringa. Cara, por que não toca a bola pra Daniel Coringa? Cara, eu vou começar explicando desde o início, né? Quando a gente entrou no apostador, tem um projeto do apostador, tudinho. Ele tava incluso no projeto, claro, né? E o cara fazia de tudo, cara. De tudo. Pra divulgar o cara também, claro, né? Lógico que ele era o cara, né? Mas, tipo, ninguém é o rei sozinho. Tem algumas pessoas por trás que falam o cara alavancar, né? A banca, a gente usa influência e tal. O talento dele também, claro, que é o principal. Mas, tipo, depois que ele saiu do apostador, ele excluiu todo mundo, né? Que era do apostador. E me colocou no bolo, cara. Como se eu tivesse alguma coisa a ver com as coisas que aconteceu. O problema foi entre ele e a diretoria do apostador. No caso, tudo lidou. Não tem que envolver as outras pessoas, cara. Eu não tenho nada contra ele. Eu sou apenas influência que trabalhava pra banca. Simplesmente. Porque se fosse assim, pra ele ter me excluído do WhatsApp, como ele me excluiu, do Instagram, como ele me excluiu, e deu a satisfação quando eu fui procurá-lo, que não mais você do apostador, faz parte do apostador. Sim, cara, mas o que é que eu tenho a ver? Eu faço parte da banca, da empresa. O que você teve com os caras, com os seus ex-patrões, seus ex-patrões, é outra coisa. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele não é o maior perfil assim. Tá de boa. Se você tá me bloqueando, porque você não quer ir como amigo. Então, faço o mesmo. Fui lá e bloqueei também. Aí, depois que eu saí do apostador, eu mesmo procurei ele e falei que não tinha nada a ver e tal, que não sei o quê e tal. Ele, beleza, pô. Foi lá e me aceitou de volta. Ele mesmo que falou, pediu desculpa e tal. E me aceitou, né? Eu também aceitei ele e tal. Voltou a me dizer se falar normal. Quando foi e teve algum caso, não foi essa separação dele, parece que eu não me engano, hein? A separação da esposa dele. Ele pegou e me bloqueou de novo. Não sei o porquê. Também ele não falou mais. E, cara, se o cara tá fazendo isso comigo, então ele não me quer como amigo, ele não me quer como qualquer coisa. Então, eu não toco a bola. Se ele não me quer como amigo, eu também não quero ele como amigo em chuva. E o cara vai ver sua vida. Cara, mas ele te bloqueou sem motivo? O motivo que ele falou foi isso, o apostador. Só que eu fui lá, eu fui lá depois e falei pra ele que não tinha nada a ver. Não me meti em polêmica nenhuma. Não dei minha opinião sobre a vida dele e tal. Fiz uma mais particular com a esposa dele que ele se separou, que até reataram agora, né? Eu fico feliz, não vou mentir, que pra mim família é tudo. Mas, até o momento dele vir me procurar, me pedir desculpa porque tem me bloqueado sem eu ter feito nada. Pra mim, cara, não procuro ele também mais. Não ligo. Ainda tenho o WhatsApp dele ainda, mas também não falo. No dia que ele vai vir, com certeza, me procurar e falar que não tem nada contra mim. Que ele sabe que eu sou um cara do bem, eu sou um cara tranquilo. Então, não tenho nada contra ele, se ele não tiver nada contra mim, ele vai falar. Se não, enquanto isso, não toca a bola, não. Deixa eu... Desculpa, só pra tu ter uma dúvida. Não seria porque tu tem uma amizade com o Joyce, não? Cara, eu também tinha com a esposa dele, né? Com a atual dele, que ele voltou agora. Não tem mais não? Tenho, tenho. Com as duas. Tenho com o Joyce, tenho com a Dani também. Normal. Falo com as duas. Normal. Nunca tirei intimidade nenhuma, nem nada. Simplesmente falo, porque tenho amizade, porque uma foi esposa dele, depois foi a outra, depois ele voltou, e continuei conversando com as duas do mesmo jeito. Nunca só tem indireta nenhuma, nem intimidade, nem nada. Até porque eu sou casado, né? Entendi. Então, eu acho que é dele mesmo, cara. É do pessoal dele mesmo. Eu acho que ele não me tem como amigo. Sempre fui honesto com ele. Deixa eu ver se o Daniel bloqueou a gente. Peraí, porque... Agora eu fiquei... Ele tá bloqueando do nada, né? Daniel, se tu bloqueou, eu te bloqueei, pô. Ah, tô aqui, pô. Ah, tá, tá por aí. Acho que foi só comigo mesmo. Peraí. Mas foi só isso, cara. Não foi nada demais, não. Então, é... Às vezes é um mal entendido, né, velho? Mas o que eu digo, cara, se o cara... Como ele fala muito, né? Eu sou um homem, eu sou de resolver e tal, eu sou de perguntar. Se eu errei em alguma coisa, ele devia ter me perguntado, cara. Eu acho que eu sou um cara assim, cara. Se eu errei com alguma coisa, o cara tá com raiva de mim, se eu passar pelo cara, se o cara tiver bochechando comigo, acontecer alguma coisa, mano, contigo, tá com raiva de mim de alguma coisa, eu sou o cara difícil, pô. Às vezes ele disse, me disse, pô. Tá entendendo? Uma fofoca que é contada aqui, já é aumentada de uma forma diferente. Chega lá, um problemão, veja a nossa testemunha, que você falou, aí tu me interessa até mal. Esse tipo de cara, ele tinha me bloqueado, tava sem falar comigo, aí teve uma enquete nos babados famosos, se eu não me engano, falando o que ela queria voltar, tal, a mulher dele atual. E eu fui lá e comentei, ela tem que voltar sim, porque família tá em primeiro lugar, independente de quem vai criticar ou não. Veja meu posicionamento. Já o dele comigo é diferente, então... Aí tu voltou pra ele ficar casado. Como assim? Tu voltou lá pra ele... Isso, pra ele ficar casado. O chefe foi por causa disso, pô, te bloqueou, pô. Pra ele continuar casado. Ela tava solteirão na vara, ainda tem que casar. Será que foi isso? Mas foi isso, só por isso mesmo, não teve outro motivo não, e vida que serve ele lá, eu cá, ele não depende de mim pra nada, também não depende dele pra nada, e vida que segue. Entendi. Vamos pro próximo agora. Vê essa bola aí. Ele não toca a bola para Romerinho. Por quê? Toco não, cara. O rei do gelo. Aqui, ó. Teve aqui, foi cinco horas de live com o Romerinho aqui. Toco não, porque é quase a mesma coisa também, parecido também. É um cara que leva muitas coisas pro lado pessoal. Nunca tive muita afinidade também com ele, não vou mentir. A gente sempre se falava, quando se falava, era só ali na resenha mesmo do apostador. Ele nunca teve afinidade comigo. veio me seguir já na metade, quando eu tava lá, eu acho que já tinha feito uns seis, sete meses, quase um ano de apostador, que ele veio me seguir no Instagram, porque eu falei, vai me seguir, não é tal, não sei o quê. Então, ele me via como mais um que tava no apostador lá. Não me via como amigo, não me via como nada. Raramente trocava ideia comigo. E quando eu saí do apostador, vou primeiro deixar ele me seguir, sem eu ter feito nada contra ele, sem eu ter falado nada contra ele. Então, pra mim, é um cara que eu não quero ter amizade, cara, eu não quero ter amizade e vínculo nenhum, 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 falo de coração. Não quero ter vínculo nenhum, porque não me preenche em nada, não me acrescenta em nada, nunca me ajudou em nada. Então, pra mim, é um cara que passou na minha vida e ficou no passado. Eu não quero ter vínculo nenhum, então, não toco não. Até porque no final contra ele, no mesmo dia ele me bloqueou quando eu saí do apostador. Então, o carro, toma. pra mim, não fez diferença na minha vida, não. Então, não toco. Mas já tivesse algum problema com ele? A gente teve uma discussãozinha assim, mas besteirinha assim, da resenha ali mesmo, do apostador, mas não foi nada demais, não. Até no dia que, um dia que eu fiquei muito chateado com ele, cara, foi no dia que a gente tava lá no jogo, é, do Piauí, que Daniel perdeu, Daniel e Sinho, se você lembra, perdeu pra Vassoura e Jonathan, aquele jogo. É, teve uma questão lá, que ele, quase que ele batia em Maquelo, o cara. Foi? Quase que ele batia em Maquelo, e eu que entrei na frente disse, não, se você brigar com o Maquelo, vai ter que brigar comigo também. Quem tava lá vai saber isso aí, eu não tô mentindo, não tô falando nada demais. Mas por que essa confusão? Porque no dia que a gente tava lá, tava uma polêmica muito grande desse jogo, e a gente tava tipo, meio que, não, é o certo, né? A gente não podia estar dando entrevista com os outros caras, né? No caso, Jonathan e Vassoura. Só que, Vassoura, cara, é amigo de todo mundo, pô, é um cara que fala com todo mundo, se dá bem com todo mundo, e meio que a gente tava proibido de falar com ele, né? Só que ele saiu de lá, de onde ele tava. Peraí, vamos pra galera entender, e eu entender também. Como é que é? Vocês são proibidos... A gente tava meio que proibido de dar entrevista... Dos adversários. Dos adversários, no caso, que era Jonathan e Vassoura. Entendi. E ficou meio aquele clima, e Vassoura foi lá no hotel da gente visitar a gente. E a gente ficou naquela, caramba, o cara saiu de lá pra visitar a gente aqui. Então a gente não vai poder falar com o cara que veio ver a gente, aí ficou aquela icólica, né? Não é qualquer um, né, pô? É Vassoura. Então, é Vassoura, cara, e tipo assim, se ele saiu de lá pra falar com a gente, porque a gente que tá lá mesmo, que ele veio ver a gente, não ia poder falar com o cara. Aí a gente foi lá, falou com o cara, ficou aquele clima chato. Quando foi com o jogo... Mas não filmaram? Não, a gente foi, fez entrevista lá com ele, porque o cara foi ver a gente, cara. É, pô. Cara do nosso estado, independente de rivalidade ou não. Independente. Cara do nosso estado, cara, então, já ficou aquele clima chato por aí. Aí quando foi à noite, aconteceu o jogo, e os caras perdeu, né, Daniel? Tive aquele problema. E sim, perdeu, né? Aí eu vim me embora também com os caras, né? Porque o clima tava chato, pesado, né? Eu decidi vir me embora. Só que Maquelo não, Maquelo foi pra resenha. Com os outros caras, né? Quando acontece aqui, quando ganha, a gente não vai pra resenha? É. De quem ganha? Só que como já tava aquele clima, e a gente era do apostador, a gente não foi, né? Só que Maquelo foi. Aí quando Maquelo chegou no hotel, misericórdia. Todo mundo pra cima dele, pô, tu é isso, tu é aquilo, tá, que eu não vou estar assistindo o que aconteceu, né? É, e aí... Falar um palavrão com ele. Falar um palavrão, né? E, mano, ele foi pra cima dele mesmo, cara. Foi pra cima de Maquelo. Aí eu fui, entrei também na frente também. Não, vai dar no cara não. Primeiro que ele é, ele é, é um cara que tem problema na perna, tem uma cara que tem problema muito sério na perna. E outra que ele é um cara mais velho do que você. Você tem que respeitar ele, independente de trabalho ou não. Tem que respeitar a idade dele. Não, que não sei o que isso. Não, se for brigar com ele, vai brigar comigo também. Aí ficou aquele rolo lá, tal, eu levei Maquelo lá pra cima, saiu. Muita gente não sabe, mas também porque Maquelo saiu por causa disso, pro apostador. Que quase que ele apanha de Romerinho lá, bom, quase, faltou pouco. Muita gente não tem coragem de falar isso, né? Mas foi isso que aconteceu. E bastidor ninguém conta, né? Mas foi isso. Caramba, velho, isso aí é... É, muita gente criticou Maquelo, policia do apostador. Disse que ele saiu por causa de dinheiro, por causa disso que aquilo. Ele já tava meio assim, Maquelo. E depois de sair, cara, ele saiu mesmo. No outro dia ele pediu as contas, disse que não ia ficar mais. Ele já tinha conversado comigo já. Porque é assim, né, cara? Eu penso assim, de uma forma. Vou dar um exemplo. Ney, filma todas as bancas, correto? Nenhuma banca privilha de filmar ninguém. A gente não podia fazer isso. A gente só podia filmar o apostador. Era certo. Se ela ia filmar se eu tava a banca, no outro dia a gente tava na rua. A gente era obrigado só a filmar só o apostador. E tipo, isso foi minando a gente, a gente foi perdendo seguidor, credibilidade. Com certeza, com certeza. Porque como é que... Tem um jogo... Vou dar um exemplo. Tem um jogo de vassoura. Eu não posso filmar vassoura porque ele é de outra banca. Ah, eu só posso filmar o jogo que no caso daquele tempo era de Daniel. Ou quando eu tava agora de cacá dos meninos apostador. E eu vou fazer só jogo do apostador. E quando não tiver jogo do apostador? Vou ficar fazendo o quê? Em casa, né? Não tem, cara? A gente precisa de conteúdo. Então hoje eu tô numa banca que eu sou livre, cara. A primeira coisa que eu não entrei na banca da Rec agora eu falei foi isso. Eu sou livre pra filmar qualquer banca. Eu só divulgo a empresa Rec Sport. Aí tá certo. A minha camisa eu só visto a Rec Sport. mas pra filmar o Tarre Banca eu posso, pô. Eu não posso tá divulgando o nome da banca. Mas os atletas você não vai ver não, cara. Antes do ser atleta da banca ele é atleta. Então independente da camisa que ele usa eu tenho que filmar o cara, pô. Se o cara tá jogando ali eu vou virar a câmera do cara? Não. Tenho que filmar o cara. Então isso aí foi me minando também. Foi um dos motivos que eu saí também do apostador. Foi isso também. Que eu tava vendo. Mesma coisa de Macaé. Eu tava vendo a hora de ter de valença, pô. E apanhar lá dentro. E apanhar também. Já tive discussão com outras pessoas que eu não tava citando o nome. Discutir lá também. De quase sair na tapa também. Porque, cara é difícil você querer combater com quem tá lá em cima, né? Você sempre sai como errado, né? Os mais fracos sempre sai como errado. Aí...